Linha Bom Gosto em Chovais Kids. Faça do quarto da sua criança um parque de diversões. Jogo de cama 3 peças, muito conforto e diversão para a criançada. Vem com porta-travesseiro decorativo, lençol de baixo com elástico que envolve todo o colchão e lençol de cima, levinho e divertido. Material suave e resistente, composto de 80% de algodão e 20% de poliéster, formando tecido fresco, forte e resistente. Qualidade Leper. Toda linha se ajusta perfeitamente à cama dos seus pequenos. Frete grátis a partir de R$ 199 e tudo em até 10x sem juros. Linha Bom Gosto em Chovais Kids. Faça do quarto da sua criança um parque de diversões.